Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui É isso aí, tamo ainda aí no tiozão Instalar os sliders dessa moto Eu não ia falar não, mas eu tenho que trocar uma ideia legal Porque eu falei aí pra galera me mandar sugestão no e-mail Eu tenho uma sugestão Pior que eu esqueci o nome do moleque, e aí ferrou Pô, desculpa mesmo Me falou sobre seguro Puta, pior que eu esqueci mesmo, ainda pensei Vou lembrar pra falar no vídeo, não lembro Eu lembro do Matheus que me encontrou ali na parenteria E eu vou mandar um salve, salve pra ele E aí contou até faz tempo já Mas o nome do moleque me mandou e-mail, eu não sei Foi o quarto, eu acho que me mandou e-mail Cara, eu não retraso o espelho também, é foda né É, bom, enfim Eu tô indo colocar os sliders porque é o seguinte Tem duas coisas que eu acho essencial numa moto Essencial Chama-se slider Mas as duas tem que ser em conjunto, entendeu Slider e seguro Meu, não dá pra você rodar com a moto sem slider e sem seguro Que nem, eu tô rodando uma coisa sem slider Eu tava num cagaço, velho, de cair com essa moto Mas num cagaço E aqui já deu uma desestabilizadinha algumas vezes já E eu mano, com medo de cair, com medo Cair parada mesmo, sabe Sem querer encostar no chão assim E eu morrendo de medo Segura eu tenho desde o dia que eu peguei ela Eu não saí da Quer dizer, eu saí da loja assim Segura, andei um quilômetro E fiz o negócio pra colocar o seguro Não consigo rodar sem slider e sem seguro Não tem como Peguei o dinheiro agora e falei Eu tenho que colocar o slider Não podia Né, agora Então é difícil pra mim Botei o slider nas duas Tô indo lá no tiozão Por que que eu tô indo no tiozão? Porque o tiozão é o lugar pra lá do cachorro Simples É simples, não tem mistério Não é fã, não é boy, não é nada Entendeu? Eu sou fã dele também Mas não é fã boy nem nada É porque o grama é barato Já aproveita uma pessoa gente boa Inclusive vocês sabem Quem acompanha lá de trás do meu canal Sabe que eu comecei a filmar por causa dele Né? A diferença é que na época eu também filmava com a cinquentinha Hoje nós temos algo melhorzinho E aí corredor Qual vai ser? É, hoje a gente vai fazer a troca só do slider da tampa de óleo Pediu outros manetes também Que esse manete aqui não Tá dando muito certo Mas não chegou Vai chegar Vai chegar na 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 outra semana É, pra trás eu coloquei os micro slider Que é Os slider drive Se não me engano é M6 ou M8 É, coloquei o slider normal e o Peso de guidão Aí, então pra trás O manete já tinha Já tinha colocado Então pra trás vai faltar É Vamos ver o que vai faltar Que nem eu lembro Vamos aqui Pra trás vai faltar O que vai faltar pra trás mesmo? Não, vou começar por essa aqui Primeiro que eu lembro que vai faltar na trap Essa aqui eu vou trocar os 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 micro slider também lá de trás Apesar dela já tem Um é muito grande Então vou botar os Os micro, o micro mesmo O Manete que eu já comprei E o peso de guidão Que eu vou trocar também Que esse peso aqui não Ele é muito grande Né Aí Pra Triumph Boa pergunta Ah, lembrei Pra Triumph a cabeça F1 É Quer dizer, nem devia ter Falar de cabeça Porque eu não Quero fazer propaganda pros caras Pra Triumph Eu não gostei do atendimento Não faço propaganda Pra Triumph a cabeça Diferente Eu A tampa de olho Só vai faltar isso aí Pra Triumph Isso tá indo meio rapidinho Porque ele fecha as duas Já são 1h25 Sim A CIDADE NO BRASIL É isso aí então pessoal Falezinho curto Fiquei com Deus, valeu, forte abraço Se gostou do vídeo clique em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito E é isso aí, é nóis